Humanos! Então, pessoal, estamos aqui, dessa vez, para falar de... Guerra Civil! Então, pessoal, a gente vai falar agora de Guerra Civil e, cara... É, tá... Tá perto! Tá perto e... Agora a Marvel vai começar a soltar mais coisas. Provavelmente, em próximos dias, já deve sair trailer. Provavelmente, já deve sair trailer já já. Se sair trailer, antes de a gente soltar o vídeo, não é culpa nossa. É. Então, pessoal, é... Uma coisa que, cara, eu acho que vai começar a soltar e sair as coisas, mas... Tem andada aí, vamos começar por uma coisa meio aleatória que é o vilão Baron Zemo. É... Tá tendo uma teoria por aí, né? De que ele... Uma especulação... De que ele não vai ter uniforme. Não vai ter aquela mágica, aquele uniforme roxo, aquela espada dele. Cara, isso não pode acontecer. Esse é o primeiro problema já... Eu vou ficar muito chateado, porque isso é você jogar o quadrinho de ver no lixo. Certo. Como é que o vilão, um filme de super-herói, não vai ter o seu traje. Pode ser que tenha um traje um pouquinho diferente, mas tem que ter o traje. Por mim, podia botar ele de roxo lá, brilhante, pra eu gostar. Cara, ainda mais o Baron Zemo, vai ser um uniforme tão legal, cara. Sim, cara, que é um uniforme legal, cara. O fato de você olhar a cara dele é um pouco interessante. Eles tão perdendo, por quê? O vilão perde carisma. Perde carisma. Eles tão perdendo dinheiro, porque não vão vender boneco. Não vão vender boneco, exato. E a gente fica triste. Os fãs, leitores de quadrinhos, vão ficar chateados. Tipo, cara, olha, eu já não sei como é que eles vão enfiar balunzeiro dentro daquele robo-trongolô todo que vai estar no filme. Eu confio na Mar, não confio nos irmãos Russo, mas... É uma coisa que, cara, eu já tô meio que saturado de vilão esquecido na Mar, entendeu? Exato. Eu não quero mais, sabe? Já tá... Pô, passou uns quatro vilões assim... É... Tipo, não dá, entendeu? Não dá. Eu quero ver um Loki de novo. Eu quero ver um Coringa. Então, cara, Barão Zemo. Eu quero ver o Barão Zemo lá bem representado. E, assim, é aquela coisa. Porque o Barão Zemo vai ser necessário pro filme, porque... Guerra Civil nos quadrinhos é um arco mais ou menos fechado. Lógico que eles fazem algumas continuações e coisas que acontecem depois. Mas, assim, o que acontece ali, os Vingadores se dividirem, os heróis se dividirem no final, não é um problema. Porque em quadrinhos você pode fazer depois uma história que não tem nada a ver com aquilo. Aí no cinema não tem como. Porque vem Vingadores e é infinito depois. E o filme não pode acabar com heróis divididos. Então precisa ter uma ameaça maior que junte eles no final. Sim. E outra questão, agora já mudando um pouco de foco, é... Outro personagem que a gente não sabe como é que ele vai estar no volume todo do filme, que é... O nosso amiguinho da vizinhança. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Mas eu acho que a participação dele vai ser mais da contra o Baron Zemo. Eu também acho. Eu acho que vai ser uma coisa contra o Baron Zemo. Porque, primeiro, se ele for no time do Tony Stark, vai desbalancear de vez. Já tá um pouco desbalanceado. Já tá desbalanceado. Já tá desbalanceado. Visão, Pantera Negra. Aquela marca extremamente roubada do Tony Stark. Máquina de combate e Viúva. É, Viúva. Cara, só o Visão ali já é algo absurdo. Tá, que o outro lado balancei com a Feiticea Escalate. Mas vamos ver como vai acontecer. Mas dá uma coisa que vai acontecer. Porque já perguntaram isso em entrevista pro Chris Evans e ele falou assim... Bom, é... Pode parecer, mas eu acredito que não tá tão desbalanceado assim. Aham. Alguma coisa vai acontecer ali. É, então... Mas... O próprio Visão, provavelmente, nem vai participar tanto assim da briga. Porque ele é um cara que é a favor da vida, tá? É, da vida. Daquela coisa dele levantar, ou me unir. Sim. Mas assim... O Homem-Aranha, cara, eu acho que ele vai aparecer mais na parte do final. Eu acho que a participação dele... Até mesmo é uma coisa que eu posso ficar... Eu espero que não me decepcione. O quanto de Homem-Aranha vai ter nesse filme. É, sim. Porque lembra... Sei lá, tipo... Eu vou ficar... Quando eu estiver vendo esse filme, eu vou estar entregue lá, mas eu vou querer ver o... Cara, eu vou ficar esperando ele o tempo todo ele aparecer. Foi que nem no Star Wars, a gente esperando o Luke. O Luke. O tempo todo ele vai ficar... Aí aparece uma cena final e... Pô, aí... Mas vai ter, cara. Acho que é a cena final, pelo menos a batalha final... A participação dele... Eu quero ver o Peter Parker... Tem o Homem-Aranha... Não deve ter muito o Peter Parker, mas o Homem-Aranha bem representado. O diretor já confirmou que tem uma cena épica do Homem-Aranha. Tem uma cena aí de... Aquela cena indigna de após no cinema. Tem uma cena assim do Homem-Aranha... E é justamente na batalha contra o Barãozinho. Caralho... Quanto tu acha de Guerra Civil... O quadrinho vai estar no Capitão América e Guerra Civil? Cara, eu acho que... O quadrinho... O que vai estar lá... É a relação... Capitão e Homem-Esfera. Relação entre os dois... A questão do empate... Cada um defendendo o seu lado... A questão do empate ideológico também... Os ideais, entendeu? Sim... Eles já não se dão muito bem. Sim... Cara, sempre teve alguma coisa ali, entendeu? Desde o Ovingadores. É... É... E dos quadrinhos acho que é esse que eles vão pegar... Até porque o resto... Fica complicado. Muitos personagens que eles não tem direito autorais pra fazer no cinema... Vigiline... Vigiline... Sim... E... E é uma história muito grande, cara. Não tem como fazer aqui toda aquela história ali. E eu acho que é válido porque ver... Tudo repetido no cinema... É, sabe? Ver coisa nova. Entendeu? Achei que... É válido. Então, assim... Eu acho que a questão mesmo... De relação entre eles vai ser... O Storpin... Tony... E... Bucky. Porque estão especulando que ele pode... Que ele deve ter antigamente ter matado... O Howard Stark. O Howard Stark. E aí... Porque você percebe que a treta tá ali. Sim... Você vê no trailer lá... A questão... O Bucky no último spot do Super Bowl... Ele chega lá pra matar o Tony Stark. Pra matar. Ele chega a tirar. As ativações. Chega lá e pega a coisa e ativa. Entendeu? Então... O que é estranho. O que é estranho porque... De querer defender o próprio lado... Porque ele vai fazer aqui. Mas se ele já tava... Tipo... Já tinha voltado na consciência... Que ele faria aqui. Isso aí é um estéril. Mas... A treta tá ali. Porque no primeiro trailer... Fala lá... Ah... Me desculpe o Tony... O que eu tô falando. Me desculpe o Tony... Não falei se eu não tivesse escolha... Mas ele é meu amigo. Sim. Então você percebe que a treta tá nele. É porque tem aquele lance... Da ficha suja do Bucky. Entendeu? O Stark... Ele precisa... Prender... Os heróis e tal. Só que ele não tem aquela questão toda... De ir atrás... Do... Capitão... E o Falcão... O pessoal que tá com ele. Mas o Bucky tem a ficha suja... Matou muitas pessoas... E ele... Peraí assim... Se ele... Como ele vai levar meio que essa questão no registro... Que ele fala... Capitão... Se a gente não tiver limites... Se a gente vai ser aos... Os caras maus... Aí tipo... Aí você pega... Um cara que... Uma ficha criminosa. Criminosa. Matou um monte de gente. Se matou o pai dele. Mas o motivo... Aí pô... Eu falo... Não... Esse cara tem que ser registrado... Tem que ser... Pelo menos registrado. Aí tipo... Você não quer acertar que ele seja registrado num cara que... Potencialmente perigoso. É. Aí... Fora que pode ter matado o pai dele. Aí a treta vai tá... É pessoal. Vai ser pessoal. E aí... Por ser amigo do Capitão. E também pro Capitão discordar do registro. É. E ele discordar do mesmo. E também o Capitão entendendo que... Aquilo ali aconteceu ali. Sendo controlado. Não era o próprio Bucky fazendo. Sendo controlado. O fato de ser um... O melhor amigo dele. É. E é a própria questão de que ele não concorda com o registro pro final. Aí você tem essa relação... De ele querendo pegar o melhor amigo dele. E você também tem o registro. Pronto. É. Bate. Acho que vai ter... De Guerra Civil vai ser isso. E eu acho que o Bucky vai ser o... Acho que o fio condutor dessa história vai ser o Bucky. É. Então assim cara. O que eu espero pra esse filme é que eles saibam balancear. É... A questão de... Você conseguir apresentar os novos personagens. Pantera. Barãozinho. Homem-Aranha. Os personagens completamente novos. Entendeu? E também o próprio diretor falou que... Que tem outros personagens que tem seus próprios... É... Caminhos ali pra traçar um filme. Então... É... É... É isso tudo. Espero que a gente consiga encaixar. É um filme gigante. Não sei se vai ter morte é uma coisa que me intriga. Porque eu vou ter que... Morreu Mercurio lá. Mas o Mercurio já era... Ele iria morrer naquele filme de OKG. Por que que eles mataram o Mercurio? Por exemplo. O Mercurio poderia participar desse filme. Porque ele resolveria o problema rapidinho. É... Ele sempre mata o personagem rápido assim. Ou então tiram ele de cena. Porque ele... Resolve todos os problemas rápido. É... E certamente vai ter... Certamente vai ter alguma morte aí. E eu acho... Praticamente impossível que seja uma máquina de combate. Exato. Porque eles não vão mostrar a morte no trailer. É... Não mostra bem a morte do cara no trailer. O primeiro trailer. No trailer. Não sei como se conta. Entendeu? Isso é algo que você tem que chocar. É... Mas é bem possível que morra alguém. É... Quem será? Até porque o tom do filme tá pesado. Tá pesado. Pega, cara. Você vê que... Você vê no rosto do Capitão. Do Buck. Do Tony Stark. Tá tudo... O rosto e os pés são pesados. Sabe? Que é uma coisa séria assim. Tá acontecendo uma coisa séria. Entendeu? Então... Eu acho que será. Cara, eu acho que se eles fizerem isso... Eu acho que uma coisa que é garantida nesse filme é boas sequências de ação. É. Boas sequências de ação. Aquela do Buck. Do... Do Capitão América ali na... Na estrada. É... É a minha favorita. Uma das minhas favoritas. Qualquer filme de super-herói. Assim. Todos os cantos. Gosto muito. E... Acho que foi um filme garantido. Sim, eu também. É um filme garantido. Pode pecar. O vilão que a gente já comentou. Se chegar ali não botar uniforme. Porque não tá cagado. E também pode cagar na questão do Homem-Aranha. É. Botar o Homem-Aranha. Desperdiçar o tempo. E não botar... Estragar o filme de super-herói. Não é um filme de super-herói. É perigoso. É perigoso. Então, pessoal... E você? De que lado você está? De que lado você está? Hashtag Team Cap ou hashtag Team Iron? A gente aqui é Team Cap. Team Cap. O Marvete pode chorar. É. Pode chorar. Quem tá com o olho roxo é o Iron Man. É isso aí. Então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tenha uma vida longa e próspera. A força esteja com vocês. Força esteja com vocês. E um abraço. Ah! E não esqueça de assinar o canal. Curtir o vídeo. Me curtir na página de Cimeté para ajudar bastante a gente. O link está na descrição da página. Um grande abraço. Valeu. É. Então. Antes de terminar o vídeo. Eu vou mostrar os comentários de quem tem a referência do vídeo que a gente postou um tempo atrás. que foi As Mulheres Mais P10 do cinema, acho que foi isso. Se você não viu esse vídeo, você pode clicar aqui pra ver, pra assistir, a gente fez uma lista, e a gente colocou lá, foi a última referência que a gente tinha feito, e a referência era Homem-Ser, essa era a referência. E eu vou mostrar os comentários de quem acertou a referência, vamos lá. Olha aí, Carol Franco, Carol Franco que não perdeu nenhuma até agora, essas duas referências. Homem-Ser, seremos rápidos como um rio, Homem-Ser, com força igual a de um tufão, e botou a letra da música, uma das melhores músicas do filme Mulan. Olha aí, Larissa Paula, não vou desistir de nenhum, Mulan, é o nome da música. Colocou a letra aqui também, Homem-Ser, seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão, esse filme é perfeito, esse filme é perfeito mesmo. Diogo Arruda, falou que a luz do luar nos traga sempre a inspiração, Mulan, é isso aí. Carol Cordeiro, música do filme da Mulan, é certo. Luísa Alves, música do filme da Mulan, eu sempre cantava Vou Vencer quando era criança. Cara, eu também cantava Vou Vencer quando era criança, e eu acho que todo mundo pensou pela primeira vez que era Vou Vencer, é impressionante. PS, lista é perfeita, só faltou a Xena, Princesa Guerreira e Diva Master, LOL. É, a Xena realmente era bem, bem B10. Paulo Rocha, difícil essa, tive que pensar muito, mas vi o sinalzinho da música que desenharam do lado, que facilitou. Isso é uma parte da música cantada do filme da Mulan. É isso aí, o sinalzinho foi realmente pra facilitar mesmo, foi boa. Tatiana e Tati, olha a Tati aí, nossa, Matilde e Michonne na mesma lista? Tira a Matilde daí e põe a Trinity do Matrix. É verdade, isso eu tenho que concordar com você, porque a Trinity é infinitamente mais B10 que a Matilde, mas bem lembrado, faltou a Trinity e é a Mulan a referência. Eu cantava Vou Vencer, eu também cantava Vou Vencer. E eu acho que tem gente que cantava Vou Vencer até assistir esse vídeo, eu fiquei sabendo aí que teve gente que descobriu que era Homem-C quando assistiu o vídeo. Então se liga aí no pedacinho, no final aí da música, só pra você que não entendeu a referência, passar a entender. Homem-C é, seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tupão. Homem-C é, na alma sempre uma chama acesa, que a luz do ar nos traga a inspiração. Homem-C é, na alma sempre uma chama acesa, que a gente não sabe o que é, com força igual a de um tupão. E tá aqui a referência desse vídeo, pra vocês comentarem aí. Vocês tem que dizer aí, quem entendeu, tem que provar quem entendeu, dizer de onde é. E vai aparecer no próximo vídeo, seu comentário, se você entendeu. Não me viu chegando? Olha, isso não tá difícil não, hein? E vai aparecer no próximo vídeo, seu comentário, se você entendeu.